Gente, bom dia, bom dia! Água, sol, vento, energia renovável. Acho que todos nós estamos a favor disso, né? Só que nós questionamos para que essa energia deveria ser usada. E agora, gente, agora pela surpresa de todos nós, eu acredito, cada vez mais pessoas também do outro lado dos ativistas do clima estão questionando o uso. E nós tivemos ontem uma invasão da fábrica da Tesla, gente, aqui na Alemanha. A única produtora, a fábrica da Tesla aqui na Europa foi ontem alvo de grandes manifestações e até tentaram invadi-la, gente. Os ativistas do clima, a gente não consegue mais entender esse mundo, né? É, gente! É, né? Antes, eles vendiam os carros movidos à energia renovável como uma solução para todos nós. Os ativistas se colando nas ruas contra os carros à combustão, né? E agora, de repente, eles estão na frente da fábrica da Tesla, gente. É, eles estão começando também a acordar, gente. Pois é, ativistas do clima invadem a fábrica da Tesla. Na sexta-feira, centenas de ativistas do clima, gente, do clima, iniciaram uma marcha de protesto contra a expansão da fábrica da Tesla no estado de Brandenburgo, em Grunheim. O ponto de partida foi um acampamento a poucos quilômetros do local da fábrica, onde uma aliança de várias organizações tem vindo a organizar dias de ação contra o fabricante de automóveis elétricos desse quarta-feira, gente. É, eles esquecem, né? Quando nós temos carros elétricos nas ruas, eles precisam ser construídos, né? Eles também necessitam de matéria-prima, né? E para produzir mais, colocar no mercado, essas empresas precisam expandir, né? Aumentar a produção e construir mais. E logicamente que isso também influencia muitas vezes no desflorestamento, como no fechamento do solo, etc, etc. Mas agora, devagarinho, gente, esses jovens começam a perceber que não é bem assim como a gente acreditava até hoje. Muitas pessoas deslocaram-se não só de Berlim, mas de toda a Alemanha. A situação estava até calma, até que um grupo irrompeu subitamente e invadiu a fábrica. A polícia, que estava em grande número também por lá, parecia ter sido apanhada de surpresa e seguiu-se uma perseguição na floresta. No entanto, cerca de 800 ativistas conseguiram entrar nas instalações da fábrica da Tesla. Os ativistas e a polícia envolveram-se num jogo de rato e gato durante umas horas, até que a polícia obrigou os manifestantes a regressar à estrada. Foram efetuadas detenções, algumas das quais violentas. Centenas de pessoas também bloquearam o aeroporto de Neu-Hardenburg, que a empresa utiliza como área de armazenamento para os carros da Giga Factory. O que está em causa é uma expansão planeada da fábrica e o desflorestamento associado com isso. Logicamente, você precisa de mais espaço, muitas vezes atinge também florestas. E agora, muitos de vocês vão dizer, a Alemanha já tem pouca floresta, ainda deixam acabar. Nós aqui no Amazonas, eles querem nós dizer como reagir. Eles deveriam cuidar das suas florestas. Pois é. O grupo de manifestantes também denunciou a hipocrisia do Norte Global, que apenas oferece soluções fictícias. Eles estão começando a perceber isso também. Para a crise climática com carros elétricos. No entanto, o Sul Global, em particular, já está sofrendo, em parte, com a escassez de água. Em outra parte, vocês também sabem muito melhor do que eu, com enchentes, etc. E com as consequências das alterações climáticas. Bom, sobre isso, a gente discute muito aqui no canal. Nós questionamos muito se isso tudo tem a ver com o jeito humano de reagir. Nós acreditamos muito ainda que nós, como humanos, temos apenas uma pequena parte nisso, como culpados. Nós temos as, como é que a gente diz, as platas tectônicas, que também se mexem, que, logicamente, também têm grandes influências em enchentes, em desaparecimento de ilhas, ou de repente as ilhas se levantarem, etc. Então, nós temos muitas questões nisso tudo que a gente deveria observar, que, ultimamente, não estão sendo observadas. A situação é agravada pela extração de recursos, como o lício para os automóveis elétricos. Pois é, gente. Sobre isso tudo, nós já conversamos há anos, né? Agora também esse grupo de pessoas começa a entender. Nós queremos lembrar também de março desse ano, onde já houve uma sabotagem na fábrica da Tesla. Talvez vocês lembram ainda o que aconteceu na ocasião. Pessoas desconhecidas realizaram um ataque incendiário a um poste de eletricidade, o que levou a uma interrupção da produção da fábrica da Tesla. Talvez vocês lembrem ainda. Uma carta de confissão do grupo de extrema-direita, chamado Grupo do Vulcão, apareceu depois. A empresa comunicou, na ocasião, prejuízos econômicos, na ordem dos nove dígitos. Um milhão, sete dígitos, né? Então, no mínimo, cem milhões de euros de prejuízo através desse incêndio que foi colocado. É resultado da interrupção da produção. A empresa não conseguiu mais produzir mil veículos por dia. Claro, foi interrompido mil veículos por dia a produção nesse momento lá, tá, gente? Então, quando houve uma interrupção, vocês já podem imaginar que prejuízo traz isso consigo, né? No entanto, não é apenas a perda de vendas devido aos automóveis elétricos não produzidos que pesou sobre o fabricante. Os especialistas do setor consideram que a paragem da produção era particularmente problemática na oficina da carroceria, gente. A Tesla poderá ter de desmantelar várias carrocerias que ficaram presas durante a pintura ou no banho de proteção contra a corrosão. Isso tudo a gente também vê, né? Porque eles produzem durante 24 horas e se há uma interrupção, tudo fica parado. Quer dizer, esses modelos que estão no meio da produção podem jogar fora, né? Após essa falha de energia, os robôs em produção também têm que ser completamente reposicionados. Claro, eles param no momento, né? E precisam ser colocados no início do processamento, né? Tudo isso custa tempo, custa dinheiro e faz um enorme prejuízo. Sendo a quarta dos 5 gigafábricas da Tesla, até a data, Greenhide produziu cerca de 200 mil veículos compactos do modelo Y no ano passado com cerca de 11 mil empregados. A capacidade total do local, cuja construção custou até agora cerca de 5,8 bilhões de euros, foi recentemente estimada em cerca de 500 mil veículos. De acordo com a Tesla, uma nova expansão da fábrica deverá permitir uma capacidade de um milhão de automóveis elétricos por ano no futuro. É, gente, vocês veem, né? E tudo isso precisa de matéria-prima, né? As baterias, etc. Sob isso ninguém fala, mas agora também. O outro lado começa a perceber que não é bem assim, simplesmente energia limpa, né? Carros limpos, né? Tudo isso exige muito também do nosso planeta, gente. Forte abraço. Mauro Cossão. Até no próximo vídeo. Valeu, gente.